Olá, o repórter NBR está no ar com as informações do governo federal. Estudantes que estão na lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até hoje para concluir as inscrições. Quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Oi, José Luiz. Exatamente, hoje é o último dia para os estudantes concluírem a inscrição lá no site do FIES. Depois disso, eles terão cinco dias úteis para enviar toda a documentação às instituições de ensino e assinar o contrato no banco. São 75 mil novas vagas oferecidas por instituições particulares de ensino. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação, criado para financiar a graduação de alunos em cursos superiores pagos. podem recorrer ao FIES, os estudantes matriculados em cursos que têm avaliação positiva do MEC e esses estudantes têm que ter uma renda familiar bruta de até três salários mínimos por pessoa. depois da graduação, os estudantes têm até 18 meses, têm uma carência de 18 meses para começar a pagar o financiamento. José Luiz. Obrigado, Gabriela, pela sua participação e as informações ao vivo. O Brasil começa a reunir as condições necessárias para voltar a crescer. É o que mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas e do The Conference Board. De acordo com o estudo, o país registrou o sexto avanço consecutivo em um indicador que mede o desempenho econômico. Os dados se referem a julho e, na comparação com o mês anterior, houve um avanço de 1,9%. Com esse desempenho, o indicador subiu para 97,8 pontos e se aproxima dos 100 pontos observados em 2010, quando a série começou a ser feita. De oito pesquisas que compõem o índice, quatro deram contribuições positivas. Os índices de expectativas das sondagens da indústria, de serviços e do consumidor e o índice de ações Ibovespa. Servidores públicos fazem um treinamento para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. Quem tem os detalhes para a gente sobre isso é a Paola De Horte. Olá, Paola. Oi, José Luiz. Essa é a décima edição do curso de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça e Cidadania. Esse curso, em outras edições, já capacitou 17 mil agentes públicos. Dessa vez, são 200 servidores públicos que estão na Advocacia-Geral da União, onde o curso acontece. Ele começou ontem e vai até sexta-feira e ele serve para apresentar palestras do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Justiça, entre outros órgãos, que vão apresentar as melhores ferramentas para o intercâmbio e para combater o mau uso do dinheiro público. O curso, como eu disse, vai até essa sexta-feira. E a ideia é aproximar os órgãos e trocar ideias para o combate à corrupção. José Luiz. Obrigado pelas informações, Paola. A medida provisória que altera regras do setor elétrico foi debatida nesta terça-feira no Congresso. A ideia é reduzir os custos do Estado com subsídios para a geração de energia elétrica e garantir a continuidade dos serviços no setor com as concessões que não forem renovadas. A MP735 também propõe limitar repasses para as distribuidoras de energia pela União em até R$ 3,5 bilhões. Para entrar em vigor, a medida ainda tem de ser aprovada pelo Plenário da Câmara e também o Plenário do Senado. Mais uma conquista inédita para o Brasil. Robson Conceição ganhou o ouro no boxe. Depois de ser eliminado nos Jogos de Pequim e de Londres, o atleta baiano fez campanha brilhante e conquistou a medalha dourada. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. Desculpe, nós não vamos falar ao vivo no Rio de Janeiro. Vamos ver então a entrevista do Robson Conceição. Fiquei distante da confederação por dois anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelo meu sonho. Estava sem apoio nenhum e tinha que ajudar a família de alguma forma. E a Marinha apareceu em minha vida com esse projeto de inclusão social. E foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, né? Porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais. E sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum. Agora sim, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, José Luiz. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, o atleta Robson Conceição fez história na noite dessa terça-feira ao se tornar o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro no boxe olímpico. A vitória na categoria peso leve de até 60 quilos veio após três rounds disputados contra o francês Sofiane Omirra em que Robson venceu todos os três. Na entrevista aos jornalistas, o atleta lembrou da infância difícil na periferia de Salvador. Diz que costumava brigar muito nas ruas da cidade e que se não fosse o boxe, talvez tivesse tido um fim bem diferente. Bom, para chegar até essa campanha vitoriosa, Robson passou por outras duas Olimpíadas em Pequim em 2008 e em Londres em 2012, em que teve eliminações precoces. E a virada na carreira veio com o apoio do programa de alto rendimento dos Ministérios do Esporte e da Defesa, como a gente ouviu aí. Ele entrou um pouco antes de mim, era para ter entrado depois, pelo que eu percebi. Mas ele reconheceu esse apoio, o Robson falou da importância disso. Ele que é atleta bolsa-pódio e é sargento da Marinha. Reconheceu esse apoio do governo, disse que sem ele, talvez não tivesse também conseguido voltar ao esporte depois dessas duas eliminações nas outras duas Olimpíadas e conseguiu o resultado que conseguiu agora. José Luiz? Obrigado, Paola, pelas informações ao vivo aí do Rio de Janeiro e muita sorte, então, que tivemos com o Robson Conceição. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto